Olha só gente, essa câmera C920 da Logitech tem uma qualidade fantástica para você fazer videochamadas, gravar lives na frente do seu computador, gravar vídeos na frente do seu computador, gravar videoaulas, qualidade muito boa, na minha opinião hoje é a melhor custo-benefício de webcam do mundo. Ela custa em torno de 45 dólares na Amazon, você consegue achar em promoções até 25 dólares, eu já vi essa câmera na Amazon.com, ela já vem com um tripézinho aqui, para você colocar na sua mesa, ela é ligada no USB, eu não consigo tirar esse fio, esse fio já está aqui colocado na câmera, ligado direto no USB, já tem um microfone de captação aqui, e eu consigo falar para esse microfone, ele não é um microfone muito bom, porém é um microfone melhor que o do meu laptop. Se eu falar direto para o laptop na videochamada, é melhor falar direto para esse microfone, ok? O microfone a gente já falou aqui, vale a pena comprar o melhor custo-benefício é o Blue Yeti, depois dá uma olhada nele. Câmera C920 da Logitech, custo-benefício excelente, vem com tripé, qualidade de imagem excelente e o microfone de captação de áudio, também consigo fazer isso aqui, dependendo, isso aqui é bem flexível, já vem na Logitech, já vem no webcam dele também, para você colocar em diversas posições diferentes, é super simples de montar e geralmente quando você coloca no seu computador, ele já reconhece a câmera e já começa a funcionar, não precisa instalar software nenhum, a não ser que você queira mudar coisa de cor e saturação, mas eu não tenho software nenhum na minha máquina e uso. Todo mundo elogia a minha videochamada, minha videoconferência, minha live, minha gravação de aula. Que câmera você está usando? Que câmera você está usando? Bem, fica atento a uma coisa, de vez em quando, a imagem de ótima qualidade dá uma tremidinha assim, a câmera está estática, parada, ela dá uma tremidinha assim, meio segundo, bem estranho, eu ainda não sei o que é, se é só da minha câmera ou de várias câmeras que fazem isso, mas isso não atrapalha para mim em nada, de vez em quando e é bem sutil, algumas pessoas nem percebem. Câmera Logitech C920, a melhor webcam custo-benefício para 2018. Um abraço para você e até o próximo Gadgets!